E já começamos aqui nesse caos. Sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Olha, eu tô preocupada. Gente, olha, vai ser um falando em cima do outro, porque a gente tá num clima de fofoca, entendeu? Porque agora o jogo acabou de verdade, então não tem mais porquê. Né, amiga? Você vai ficar só aqui num clima de fofoca. E eles acabaram de ver o momento que a galera da casa viu que eles estavam confinados. Agora, Marília, você, primeiro eliminada. Imagina se a teoria da Domitila fosse verdade. E do momento que a pessoa foi eliminada, ela estivesse confinada. Você ia aguentar? Que misericórdia! Dentro daquele quadrado, esse tempo todo, não dava não, minha gente. Não ia rolar, né? Não dá, gente. Não tem quem aguente, né? Não dá. Mas agora eles vão saber mais ou menos o que aconteceu. Porque Fred e Larissa acabaram de voltar. E eles estão super curiosos, assim, pra saber. O que vocês acham? A gente viu o Fred conversando muito com você, Tina, ali. Vocês tiveram logo uma conexão. O Fred te contou alguma coisa sobre uma possível estratégia. Como é que você acha que ele vai agir agora no jogo, agora que ele voltou? Você acha que ele vai jogar fake news? Você acha que ele vai contar toda a verdade? Vai dizer quem é favorito, quem não é? Eu acho que ele vai ser bem frio e calculista, pensando na personalidade dele. Larissa não teve muito acesso à informação também, aqui fora, após a eliminação dela. Acredito que ele vai ser bem estratégico, não vai sair contando tudo, né? Inclusive, ele disse que viu pouca coisa. Eu acho que ele vai pensar muito nos próximos passos dele. E aí, talvez tenha um pouco mais de abertura com a Domitila, né? Que ele já teve uma relação bem próxima antes, né? Acredito que ele vai calcular muito os passos dele. E pouca fake news. Eu acho que ele não arriscaria tanto, porque ele usou essa estratégia anteriormente e acabou se perdendo. Pois é, já teve ali o quarto secreto. Amiga, ele tá voltando pra casa já pela terceira vez. Pois é, gente. Eu queria muito entender, assim, qual seria a estratégia diferente? Qual seria a jogada diferente que ele teria ali, pra dar uma diferenciada no jogo? Porque ele voltou da casa do quarto secreto já com umas dinâmicas diferentes. E agora, Larissa voltando também, será que... Seria um pouco mais trazer pra perto dele as pessoas que são fortes no momento aqui fora, né? Com base nas informações que a gente tinha antes de estar na casa, né? É, verdade. Isso é. E aqui, olha só. Pra se manter no jogo a longo prazo. Não, com certeza. E aqui, como nós estamos em 11 pessoas... É 11? É 11 pessoas? A gente tá aqui? 10? 11? É 11. São 7 e 9. Amiga, tu quer ir pra bater mais com uma hora dessas? Gente, meu negócio é apresentar, né? Matemática não. Olha só, nós temos uma dinâmica aqui que eu vou fazer uma pergunta pra todo mundo e aí vocês levantam a mão quem é sim e quem é não, dependendo da pergunta. Alguém aqui tinha um plano infalível pra entrar no jogo? Já arquitetado tudo na cabeça? Ou era aquela coisa, seja o que Deus quiser e é isso aí? Não, deixa a vida me levar. Tem alguém que já tinha um plano? Eu ia chegar pra Alface e eu falava pra ele, Alface, você é o favorito do público e não sou eu que estou dizendo. São os mais de mil. São os 12 milhões de seguidores do Instagram. Ô gente... O resto de cabelo que tinha na cabeça do Alface ia queimar na hora, Patrícia. Então tu ia entrar com a fake news. Ele ia cair assim, ó. Tu ia entrar com a fake news. Não, pro Alface, que é muito meu amigo, por exemplo... Isso, porque ele tá... Não, é porque ele é meu amigo, então ele é a do Black. A do Black era o que o Roku tinha mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e o Brasil amava o Roku, ele era o... Todos os cachorros de Baby Shark. Gente, mas vocês sabem. Não deixe ser mentira que Roku, gente, estou fã do Roku. Eu acho que ele ama mais o cachorrinho que a família. Eu imagino ele saindo da casa, vendo essa mentira que vocês criaram e odiando vocês pro resto da vida deles. Eu acho que mexe com a família, mas não mexe com o Roku, por favor. Ó, eu vi Gabriel conversando bastante, inclusive, com a Larissa sobre isso, né? Criando uma expectativa, caso voltasse, que talvez pudesse mexer no jogo. Porque você, como tá aqui mais tempo aqui fora, né, Gabriel? Você viu que, pô, a galera ali na casa tava precisando dar uma mexida. O que você ia adotar ali de estratégia? Você ia jogar sozinho? Você ia puxar alguém pro seu lado? Como é que ia ser? Eu ia fazer todo mundo se coçar lá dentro. Ninguém ia ficar dando coração, não. A última vez que eu vi o querido homem, tava todo mundo com coração. Metade do jogo. Você ia meter lá, cobra, alvo. Ia ter um pra cada um já lá, né? Só pra galera ficar pensando. Mas ia ter alguém que você ia querer jogar junto, você ia jogar sozinho? Porque, assim, acaba que eles estão voltando sem imunidade e sem poder participar da prova do líder e nem da prova do anjo. Então, essa semana, eles estão super com o alvo nas costas. É na fé de Deus. Eu duvido muito. Inclusive, depois... E a gente tava achando que ia entrar com imunidade. Não, esse mamão com açúcar faltou. Inclusive, depois dessas imagens que colocaram lá dentro da casa, teve gente que falou que ia até apertar o botão se realmente rolasse de voltar ao mundo de vocês. A gente já... A gente já... A gente não vai falar, não. A gente não achou que ia apertar o botão. Não, eu conto tudo. Ei, hoje, enfim... Nós entendemos o botão de aula. Acabr vermissimos o botão de aula da história da sala de aula. A gente não acha que ela se pi تو사�ically. Acabrime, сердita, eu acho que está nutritional.